Vou tocar a guitarra, vou cagar a fantasia ali, então não serve tocar a guitarra. Tchutchuca! Uhul... Tchutchuca... Tchutchuca! 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 Eu sonhei contigo a noite inteira em mil dimensões Caímos em rios de alegria sã Pedia pra você nunca me abandonar Fique em casa O olho esperançoso que se abriu, Senhor Com a planta das partículas dos seus quadris Me gave up so strong, will you just hear me voice? Você me defies, baby Você me defies, baby Vou viver contigo a noite inteira em quanto tempo for O nosso aliado de casal feliz E sempre amortiza nossas indiscrições Eu fui e ela, calou a cabeça, eu não entendi Calou a cabeça, estou se abrindo, vou me atrasar Vou colar a calma que você me deu Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Ei! Você me faz feliz Eu sou do rock Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Eu porque você me faz feliz Você me faz feliz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.